Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Vamos começar colocando uma colher de manteiga aqui na panela. Vamos dissolver aqui. Agora vamos colocar o fubá. Esse fubá que eu tô usando é aquele fubá bem fininho. Vou colocar uma xícara e meia. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição bem certinho, tá? Vou dar uma leve mexida aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui 100 ml de água. E agora a gente vai pingando aos poucos, desse jeitinho, ó. Não pode jogar água toda de uma vez, tá? Porque a gente vai cozinhar esse fubá desse jeitinho, ó. Coloca um pouquinho, mistura, depois coloca mais um pouquinho e mistura. Me conta aí, você já fez essa receita de fubá suado? Fubá suado é uma tradição mineira, gente. A gente comia muito quando a gente era criança. É uma delícia. O dia que não tinha pão, a gente comia fubá suado. Aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho da água. E misturar. Ó, vou pingar mais um pouquinho de água. Aí eu vou falar a quantidade certinha que eu usei de água aqui nessa receita, tá? E vocês não podem parar de mexer, tá, gente? E deixa o fogo bem baixo. Pra gente cozinhar esse fubá aqui, ó. Aí você fica mexendo sem parar. E olha só, gente. E você vai ficar misturando aqui mais ou menos por uns 5 a 8 minutos, tá? Até o fubá ficar bem cozidinho. Aí ele vai começar a sair uma fumacinha aqui, ó. Quando ele estiver bem cozido. Então é mais ou menos aí uns 8 minutos, 5 a 8 minutos. Misturando sem parar pra não agarrar no fundo. E olha só, gente. E ele vai ficar desse jeitinho. Tá vendo que ele fica bem mais amarelinho? Quando ele estiver saindo essa fumaça, ó. E dessa cor, ó, bem amarelinho. Aí sim ele tá bem cozido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 100 gramas de açúcar. O açúcar é a gosto, tá, gente? Você coloca o que você quiser colocar. Se você quiser fazer de sal, você pode fazer de sal também, tá? Aí você pode colocar pedaço de queijo. É linguiça calabresa fritinha. Que vai ficar muito bom também. Agora sim, gente. O que vocês vão fazer? Agora você vai desligar o fogo. Vai pegar a tampa e vai tampar. E vai deixar aqui que ele vai suar. Então deixa aqui com a tampa por 5 minutinhos. E olha só, gente. Como que soa. Olha a tampa da panela como fica. É fubá suado mesmo. Olha essa delícia, gente. Esse trem é bom demais. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pra gente tirar uma foto bem bonita aqui nessa tigela. E olha só, gente. Coloquei o nosso fubá suado aqui. E já tem aquele cafezinho bem quentinho pra acompanhar. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E compartilha com os amigos, gente. E eu coloquei aqui, ó. Que você pode comer com cafezinho. E você pode tomar com leitinho também. Eu gosto assim, gente, ó. Com leite. Olha que delícia. Fica muito bom, gente. O que a gente pode fazer na sua casa. Que vai ser um sucesso. Olha que trem bom. E você, gostou da receita? Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E compartilha com todos os seus amigos. E você que gosta de receitinha mineira. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do meu e-book. O e-book, gente, é um livro digital. Com várias receitinhas mineiras. Eu vou deixar aqui embaixo. Você que tem interesse de adquirir esse e-book. Eu vou deixar aqui. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.